Ele apita, começa o jogo no Nilton Santos. Aí o Jorinho Capsaba põe na frente para tentar a corrida do Borbas. Vem a proteção, Borbas, ele ganha, vem por baixo ali o Eduardo para mandar a bola para fora. De qualquer maneira o árbitro uruguaio já corre, pede calma. Leve, segura a bola, ele que fez um golaço contra o Aurora. Aí mesmo no Nilton Santos, naquela goleada de 6 a 0 do Botafogo em cima do time boliviano. Levantamento aqui pelo lado direito, vem embora o Júnior Santos contra a marcação do Juninho. Chega bem o Juninho. Vambora, vamos abafar, saída de bola do Bragantino, fazendo o sinal ali. O camisa número 33, o Savarino tenta colocar na frente. Bola ficando ali por dentro. Aí volta na hora para tentar marcar e recuperar a bola o Lucas Alter. Joga para fora de qualquer maneira o zagueiro do time do Botafogo. Vamos chegando a 7 minutos do primeiro tempo. Para o Palmeiras, vai você. Vem na bola mais uma vez, vem trabalhando. Olha aí o Júnior, na batida a bola vem nas mãos do goleiro Clayton. Olha o Júnior Santos, embaladíssimo nessa pré-libertadores. O uruguaio vai trabalhando, vai deixando com o Lucas Alter, vai adiantando um pouquinho a marcação. Sobe a marcação o time do Bragantino. Aí o Barbosa. Categoria do Barbosa ali para cima do Elinho. Sai da marcação ali do camisa número 11 do Bragantino. Aí ele toca errado, dá de presente para o Lincoln. Com o Lincoln de três dedos acionando o Elinho. Olha aí, na batida a tentativa. A bola passa pelos dois zagueiros do Botafogo. Estava só olhando ali o Borbas para tentar a oportunidade para mandar para o gol. Aí segura a bola o Lincoln. Em cima dele o Savarino. Já já a Roberta vem também na nossa transmissão. Esse primeiro duelo do mata-mata da Libertadores valendo vaga na fase de grupos. Aí a tentativa vem por dentro o Sacha. Borbas é quem recebe e tenta um chute de longe. Gatito! Gatito faz a defesa no chute do Borbas. Renata. Roberta Barroso. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Seja bem-vinda, Roberta. Cunha estava em cima dele. Aí o Tietê vem para brigar. Chega primeiro o Eric. O Juninho está por lá. O Savarino é quem arruma de cabeça para o Tietê. Tietê devolveu para o Savarino. Ele é liso. Cruzamento que vem aparecendo na hora certa para tirar de cabeça lá atrás o Lucas Cunha. Anda. Tem uma certa liberdade ali o Hugo para avançar. Olha o Savarino onde é que está agora. Já volta a cair pelo lado esquerdo o Savarino. Levantamento. Bola para a área. Pratiquinho. Clayton antecipa. Faz a defesa o goleiro. Fica levando a mão ali no pé esquerdo ali o Clayton. E o Barbosa. Categoria do Barbosa ali para cima do Elinho. Sai da marcação ali do camisa número 11 do Bragantino. Aí ele toca errado. Está de presente para o Lincoln. Com o Lincoln de três dedos acionando o Elinho. Olha aí. Na batida a tentativa. A bola passa pelos dois zagueiros do Botafogo. Esse primeiro duelo do mata-mata da Libertadores valendo vaga na fase de grupos. Aí a tentativa. Vem por dentro o Sacha. Borbas é quem recebe. Tenta um chute de longe. Gatito. Gatito faz a defesa no chute do Borbas. Renata. Libertadores. Bate para frente. O Elinho está lá no comando de ataque. O Sacha é quem domina. Vai em cima dele o Gregory. O árbitro vai parar para pegar uma falta do Gregory em cima do Eduardo Sacha. Pegando uma falta que favorece o time do Bragantino. Quase 16 minutos passados do primeiro tempo. Claramente ele vem puxando a camisa ali do Sacha. Voltando para deixar no Natan. Natan no Elinho. Dois jogadores que passaram pelo São Paulo. Natan e Elinho. Vem ali por dentro o Luan. Levantamento para achar. Juninho capixaba. O campo ficou apertado para ele. Você viu que o Pedro falou agora há pouco que tem que... Fica no Tietê. Aí o Lucas Alter é quem recebe. Botafogo vem trazendo com calma. Aí o Barbosa. Vem carregando para o campo de ataque o zagueiro argentino. Joga no Tietê. Ele contra a marcação do Jackson. E o árbitro vai parar para pegar uma falta do Jackson em cima do Tietê. Aí toma distância. Aí a batida de longe. Cleiton. E paulada lá para dentro da grande área, hein? Que sapatada ali do Gregory. Levantamento. Bola para dentro da grande área. Tentativa. Vem na bola mais uma vez o time. Mas entendeu como lance normal ali a arbitragem. Deu posse de bola para o time do Botafogo. Aí o Tietê. Olha a bola na frente. Vem Júnior Santos. Júnior Santos. É agora. Quem sabe tocou por dentro o Tiquinho. Inacreditável. O gol que perdeu o Botafogo. Olha o Júnior quando parte ali, ó. Será que ele estava em posição irregular por essa imagem? O Cleiton tem 26 anos de idade. 1,90m o goleiro do Massa Bruta. Deixa no Luan. Aí o Juninho, capixaba. Volta mais uma vez ali no Cleiton. Pé-direito na bola. Tenta sair pelo lateral já cobrado. Bota para a corrida aqui do Júnior Santos. Ele se manda. O Savarino vai fechando. Júnior Santos. Júnior Santos. Júnior Santos. Goal. Laço. Do maior artilheiro do Botafogo na Libertadores da América. Júnior Santos chega a 6 gols com a camisa do Glorioso na Libertadores. Sar o lado esquerdo de defesa do Red Bull Bragantino. Forçou. Chegou o gol. Júnior Santos. 6 gols com a camisa do Botafogo na Libertadores da América. Aí o Elinho é quem levanta a bola para a área e o desvio. Goal. São de impedimento o Luan Cândido. E aí o gol confirmado. Decisão final. Gol do time do Bragantino. Do Damian. Ele tenta virar aqui pelo lado esquerdo para achar o Savarino. Tenta sair jogando. Busca o espaço aqui pelo lado. Vai se mandando ali o Eric. Ele contra a marcação. O Elinho é quem tenta disparar. Está o bote na hora certa ali. O Savarino fazia a marcação. Perceba que o assistente entra no campo de jogo, né? É, Vogão. Eu fui perguntar agora aqui para os jogadores do Botafogo se o Tietchê sentiu. E não. Olha aí a jogada na frente. A tentativa batida para fora. Juninho Capixaba já chegava com perigo. Para achar um Tiquinho. Tiquinho vai ficar no mano a mano. Ele contra a marcação. Árbitro dizendo que foi ombro com ombro ali, hein? Elinho volta no Luan. Luan coloca na frente no Sacha. Ih, rapaz. Os dois estão se estranhando ali, hein? Quem era que estava ali? O Lucas Alter, né? Ele, o Lucas. Fica de braços cruzados ali o Fábio Matias. Um árbitro chegando ali no meio dos dois. Aí o toque de cabeça ali pelo meio do Gregory. Sacha deixando no Elinho. O Elinho sai da marcação ali do Gregory. Vai embora. É habilidoso. Deixou o... Opa! O Alexander ali em cima do Elinho. Você vê que o assistente, ele não se manifestou. Tanto que ele vai cobrar do assistente. Quem chega ali é o juiz, né? O juiz que aponta, me parece, pegando a falta ali. Toca no Danilo. De novo o Barbosa. Levanta para achar o Júnior Santos. Ele mata no peito. Tiquinho pediu. Fez o break. Puxou para o pé direito. Deixou no Damian Soares. Damian tocou. Júnior Santos! Golaço! Golaço! GOL! 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 GOL!